Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje eu vou sair pra rua e não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desligo o celular pra não dar na cara Sei que vou saber que eu estou na barra Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e meu carro quebrou Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desligo o celular pra não dar na cara Sei que vou saber que eu estou na barra Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo e meu carro quebrou E aí Obrigado.